Rufem os tambores, gente peregrina Gente membresina Nova Bíblia pastoral Super expectativa No vídeo anterior eu avaliei a pastoral Êxodo 6, 2, 3 Resumo da história Todas as evangélicas reprovadas Alguma com tristeza Outras com toda razão e mérito de reprovação Que é ruim a dar com pau E duas com nojo Tem que reprovar aquilo com nojo Aquelas Bíblias que metem Eu não os fiz conhecer perfeitamente o meu nome Isso é uma Bíblia nojenta Aí depois eu aprovei com nota mínima A Bíblia judaica com nota mínima As duas versões das testemunhas de Jeová E aprovei com nota mínima a Bíblia pastoral Aprovadas, mas com nota mínima Reprovei a Ave Maria com pesar Reprovei com força a Bíblia Vozes e a Bíblia da CNBB E aprovei com nota 10 a Bíblia da Loyola A Bíblia de Jerusalém A nova Bíblia de Jerusalém Como eu disse, a pastoral foi aprovada com nota mínima E o que vai acontecer com a nova pastoral? Se a pastoral foi aprovada com nota mínima A nova pastoral pode repetir Só copiar Pode corrigir o erro da nova pastoral e levar 10 Ou pode estragar a nova pastoral e ser reprovada Eu não li Não juro, não li Para que eu vou ler antes e ler aqui? Eu vou ter a surpresa aqui Os vídeos são de improviso Não crio roteiro, não faço textinho É de improviso Eu vou ler aqui e vou reagir à leitura Obviamente Baseado no texto hebraico Então vamos ler Deus falou a Moisés Eu sou o Javé Igual a pastoral até agora Vamos ver o Todo-Poderoso se vai botar El Shaddai Se botar El Shaddai Não vi ainda Se botar El Shaddai, nota 10 dela Vamos ver? Vamos ver a tesão Rufem os tambores Aparecia Abraão, Isaac e Jacó Como El Shaddai Fogos Corrigiu o erro da pastoral Vem a pastoral andando Ô amiga, você corrigiu o meu erro Bíblia linda Obrigado por corrigir O professor me aprovou com nota mínima E agora você vai ser aprovada com nota máxima Com louvor e indicação para publicação Aí vem aqui a Bíblia Loyola Porque ela não fica com inveja Ô uma coleguinha que traduziu correto também Porque essa Loyola aqui A Bíblia pequenininha, amarelinha da Loyola Nota 10 também Aí vem a Bíblia de Jerusalém também Vai dar um trabalho de fazer esse teatrinho Aí vem a Bíblia de Jerusalém Ô amiga, bem-vinda ao time das poderosas Aí vem a nova Bíblia de Jerusalém Ô amiga, seja bem-vinda ao time das que traduzem correto A quarta Bíblia com nota 10 Nota 10 Eu chego a ficar emocionado Olha que coisa linda isso aqui Deus falou a Moisés Nem a tonteria do ainda mais tem É uma tradução perfeita Parabéns, time da nova pastoral Nesse texto Porque tem textos que vocês meteram os pés pelas mãos E saiu fedor, hein? Mas aqui perfeito Deus falou a Moisés Eu sou o Javé Aparecia Abraão, Isaac e Jacó Como El Shaddai Mas a eles não dei a conhecer meu nome de Javé Tradução perfeita O autor bíblico aqui Não o tradutor O tradutor é competente e honesto O autor bíblico é mentiroso até a próstata Ele está tentando convencer os camponeses Não está tentando convencer a gente Porque ele não escreveu isso para a gente A gente é quem entrometido E vai cair na mentira dele Bem feito Porque ninguém mandou ler texto de mentiroso Mas ele está mentindo para os dele lá Então ele está mentindo lá para os camponeses Dizendo Vocês sabem El Shaddai? Claro que sabemos El Shaddai é o Deus de Abraão Exatamente El Shaddai é o Deus de Abraão Vocês sabem Yavé? Sim, a gente sabe Yavé Yavé é o Deus do Templo de Jerusalém Isso É o mesmo Como assim? É Abraão quando adorava El Shaddai Na verdade ele estava adorando Yavé Só que ele não sabia que era Yavé Porque ele chamava de El Shaddai Jura? Juro minha mãe mortinha atrás da porta Mentiroso Sacripanta Ele está dizendo que dois deuses diferentes São o mesmo Deus É uma mentira El Shaddai é um Deus cananeu O El das montanhas Como Maria das montanhas Maria da Penha Nossa Senhora da Penha El Shaddai é o nosso Senhor da Penha O nosso Senhor das montanhas O El das montanhas É o nome El é o nome E Yavé é um Deus árabe E nunca foram o mesmo Com o processo Político Forçado Artificial Eles serão fundidos Como Paulo tentou fundir O Deus que ele anunciava Com Deus desconhecido Lá no Areópago Como consta Católicos terem convencido Tentado convencer Aos indígenas brasileiros De que Tupã era Jesus Ou seja Movimentos políticos Para enganar gente boba Vulnerável Que vai ser feito De trouxa Mas Ainda é mais grave Porque aqui Lendo nesta obra-prima De tradução Não a Nova Pastoral Como um todo Mas a tradução De Êxodo 6, 2, 3 Os que traduziram essa passagem Estão de máximo parabéns Está dizendo Que eles Abraão, Isaac e Jacó Não conheciam O nome Javé Mas aí você vai lá Em Gênesis 12 E prepara Para pegar Outro mentiroso Pega na mentira O tradutor Honesto Ajudando a gente A gente pegar A Bíblia Na mentira Mas a Bíblia Mente, professor Não mente pouco Mente muito Não mente pouco Não mente muito Mas o pai da mentira Não é o diabo Não Essa é outra mentira Que a Bíblia conta Porque não tem diabo nenhum Não A mentira É própria Dos seres humanos Mesmo Qualquer um de nós A qualquer momento Acaba mentindo Às vezes de propósito Às vezes para o bem Às vezes para o mal Estamos diante De uma mentira Aí aqui Em Gênesis 12 8 Vai dizer assim E aí Abraão construiu Para Javé Um altar E invocou o nome De Javé Uai Não entendi Autor bíblico Das inerrâncias Espiritualoides Aqui está dizendo Que Abraão Não conhecia O nome de Javé Como é que você está Dizendo aqui Que Abraão Invocou o nome De Javé Aí ele vai ver Que ele é enganado Em Êxodo 6 E é enganado Em Gênesis 12 E vai descobrir Que ele está lendo Um livro Que o engana Mas professor Se Como o senhor está dizendo A Bíblia é um livro Que engana Por que nós A estamos estudando E por que você acha Que a gente conclui Que ela nos engana Porque a gente estuda Porque quem lê Na igreja É feito de otário E de trouxa Tanto pelos autores Bíblicos Que mentem Como quem peida Depois de comer repolho Quanto por tradutores Sacripantas Que vão lá No trenzinho Da alegria Dos mentirosos Então quando você Pega uma Bíblia Nesse caso Nova Pastoral Que nesse caso Êxodo 6 2 Traduz honestamente É para dar Todo reconhecimento Todo incômio É para ser grato É para parabenizar Não é pouca coisa Um tradutor De editoras Institucionais Comprometidos Com a instituição Religiosa Ser honesto Para traduzir O que está escrito Todo reconhecimento Aos tradutores Dessa passagem Não Isso não é extensivo Aos tradutores Como um todo Da Bíblia Pastoral Porque tem muita tradução Porcaria Aqui dentro É só você olhar A playlist Da Nova Bíblia Pastoral Cada Bíblia Do Minuto Bíblico Tem uma playlist Específica Você pode ver O papel ridículo Que muita Bíblia boa Bíblia de Jerusalém Nova Jerusalém Nova Pastoral Inclusive Tebe Fazem Porque tem passagem Que traduz Ridiculamente errado Agora Nessa passagem Parabéns Nota 10 Irrepreensível A única coisa Que ficaria Para ser discutido Mas isso vale Tanto para Loyola Jerusalém Nova Jerusalém Como Nova Pastoral É se Vale a pena Botar Deus falou Com Moisés Ou Elohim Porque Deus Não é Uma tradução Adequada De Elohim Porque Elohim Não é o Deus Que hoje O cristão Pronuncia Com D maiúsculo Deus cristão Trinitariano Há que se pensar Quando eu publicar A minha Bíblia E ao meu projeto Se os peregrinos Me ajudarem Eu pretendo Publicar Uma Bíblia Minha mesmo Preciso me aposentar Para isso Porque a faculdade Suga O meu tempo E a minha energia E eu não posso Me dedicar Ao que eu queria Me dedicar Que é a tradução Da Bíblia Por mim Eu parava Tudo E ficava Só com a tenda E a tradução Da Bíblia Mas Tem uma mesa Ali na sala Com os talheres E eu desconfio Que aquilo ali É para pôr comida Então eu não posso Parar o que eu estou Fazendo hoje Para fazer o que eu queria Que é traduzir a Bíblia E aí você percebe Que é possível Traduzir correto O que eu tentarei fazer É traduzir correto Todos os versos E não apenas alguns Como fez a Nova Pastoral Que aqui traduz Perfeitamente Mas tem versos Que é uma tristeza De sentar E chorar Parabéns Nova Bíblia Pastoral Por sua tradução De Êxodo 6, 2, 3 Se você gostou Clique no joinha Deixe o seu comentário Compartilhe este vídeo E os outros Da tenda São mais de 1.600 No momento em que Eu gravo esse aqui Provavelmente Quando você estiver assistindo Já serão mais de 1.700 Entre o momento Que eu gravo esse vídeo Segunda-feira 13 de março De 2023 E o momento em que Você vai assistir A esse vídeo Início de maio Provavelmente Eu já gravei Mais de 100 vídeos No intervalo Então você vai estar Na contagem De mais de 1.700 Bobear Mais de 1.800 Vídeo Compartilhe-os Assista a todos Assista a todos Até o fim Cada vídeo Tem esse comprometimento Com a lisura Com a questão técnica Com o procedimento Exegético E de tradução Adequados E o respeito Aos leitores E espectadores Torne-se membro Do clube de membros Da tenda Do necromante Junte-se Aos tendeiros Tchau, tchau Até o próximo vídeo Até a próxima Xícara de café Tchau Obrigado.